No dia 25 de abril de 1974, multidões saíram à rua, celebrando a liberdade, solidariedade, os direitos de um povo. No dia 25 de abril de 2020, mesmo confinados por uma ameaça invisível, celebramos mais do que nunca os valores conquistados. A liberdade das nossas opiniões, a liberdade das nossas decisões, dos nossos comportamentos, mas também a maturidade para reconhecer quais os efeitos que têm em quem nos rodeia. Celebramos mais do que nunca a solidariedade para quem está doente, para os que estão 24 horas sobre 24 na linha da frente. Solidariedade para uma das maiores conquistas de abril, um sistema nacional de saúde para todos, sem exceção. Solidariedade para aqueles que conquistaram abril, que o viveram, que o gritaram e que hoje, pela sua idade, necessitam da nossa proteção. Solidariedade para com os nossos pais e avós, mas também com todos os grupos de risco, onde estão incluídas muitas pessoas com deficiência. Em abril de 2020, redescobrem-se valores que achávamos perdidos. O valor da humanidade, o valor da cidadania, da generosidade. O valor que damos ao que mais interessa, as pessoas. Na minha opinião, nunca fez tanto sentido como hoje celebrar-se o 25 de abril, porque hoje, muitos de nós, mesmo sem darmos conta, reencontramos os valores de abril. Em cada janela, um grave vermelho. Em cada coração, os valores da democracia. Viva o 25 de abril!